Mapa da Overpass, mapa de escolha da Copenhagen Flames, né? Primeiro round, que que é isso? O Nicodos pra cima do Tielo, já garantindo aqui a vantagem inicial pra equipe da Copenhagen Flames. Cai também o Yel nas mãos do Nódios, vem pelas costas ali o jogador brasileiro, Boltz pega o Assylion, passagem feita pro caminhão, vai plantar C4 fechada, né? Vai tentar exponder um pouco mais esse plantio, Boltz vem pelo banheiro, cai ali o jab e o Nicodos devolve pra cima do Boltz. Tem ainda o Danoco ali pelo banco, exportou esse HZ, não viu? Será que não viu? Tá sozinho, né? Tá sozinho esse HZ contra três jogadores, agora dois. Ele contra dois, né? Um contra dois, a C4 plantada no caminhão. Ele não tem defuse nas mãos, né? Não sei nem se a equipe comprou defuse, não sei se você, Napa, viu? Aí sim, comprou defuse. Agora, pra esclarecer a situação, vai tentando esse HZ, pega o segundo, mais uma, ele não tem... Fala, guys! Hoje estou apresentando o site CSGowin para vocês, um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui. Ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto, que é simplesmente o modo crash. Basta entrar no site, fazer seu depósito, e escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar. E rapa o site todo. Não esqueça de utilizar o link na descrição, e boa sorte a todos. Você ganha! O Boltz pegando o Nikodos também, a C4 está no chão. Somente o Assylion, que estava vivo, já foi. E é na do Iel, ele pegou o primeiro abate para cima do Manx, deixa uma molotov. Sabe que tem gente ali. E se tem gente ali, pode ter gente no fundo. O Boltz tem essa ideia. Olha só, o Boltz fica cravado. Cai o Iel, derruba o Assylion. Era o C4, vem cravado novamente. Vai fazer a abertura o Nikodos. Pode puxar até com uma certa rotação da equipe da Copenhagen Flames. E ponto interessante ali, posicionamento do Celo, né? Se caso virar a equipe da Copenhagen Flames, o Celo está ligado. Sim, e olha só como é que está aqui. O Celo está ali bem posicionado. E aqui, o time da MBR com o Iel com mais uma eliminação. HE reversa. Vem Molotov para cima do jogador SHZ. Tacaram fogo nele, ele tacou bala para cima do Assylion. Pegou a eliminação. Vem na passagem, enquanto o Crânio não consegue conectar o disparo. Vem a Smoke, Iel pega a eliminação para cima do primeiro. Nodius devolve para cima do Danoco. Três contra um. Três jogadores vivos contra apenas um jogador da Copenhagen Flames. Vai jogando aos poucos. Toma ali o Iel alguns disparos. Pega de lado. Em cima, Celo está ouvindo essa correria toda acontecer. O primeiro pego pelo Iel. Celo também pega o dele. Cai mais um jogador. Iel e Celo fazendo um estrago danado aqui pela região da rua e do banheiro. Vem na ajuda aqui o último jogador que estava vivo. O Boltz também. Viu o braço. Ele viu o bracinho. Está vendo o jogador recuando. Pegou o Jeb na rotação e já avisou que é para B. Já deve ter avisado seus companheiros que é para B. Danoco pega o primeiro. Danoco pega o segundo. Fica sozinho o Manx. 50 segundos, Napa. 4 contra 1. Muito bom. O round da MIBR consegue muita vantagem. SHZ caiu. Danoco abriu. Olha só o Jeb. O Jeb avançado. Não conseguiu eliminação o jogador Nicodos. O Jeb analisa. Garante agora o Celo a igualdade. Tomou um pouco de dano ali. Tudo bem. Mas o Manx e o Nicodos também estão machucados. Aqui o Taco. O setup da equipe da Copa Egan Flames está bem avançado, amarelo. Está bem avançado. O acupo pegou avançar. Pegou agora o Boltz. Continua no seu avanço. Hum, esse HZ. Desculpa, esse HZ. Não vai olhar o SHZ. Foi pego pelo Nodius. Pego pelo avanço. O Yel agora. E o Celo. Descendo o Yel. Pega o Nodius. Já consegue devolver um pouco essa... Descontar um pouco essa desvantagem. Vem agora aqui pela ligação o jogador Celo. Não encontra ninguém por ali. A C4 vai dando a volta. Vai muito distante o Yel. Vai indo lá pelo fundo, Napa. Pode tentar algo interessante, viu, amarelo. A distância, né? Lembrando que ele fez a boa, né? A WP, nessa distância aí, ele pode conseguir até a eliminação. E lembrando, os dois, os outros dois jogadores da Copenhagen Flames estão lá para o B. Agora que está partindo uma rotação da equipe da Copenhagen Flames. E vem a C4 para ser plantada, né? Vai conseguir colocar a C4 no solo. Pode trabalhar bem. Os jogadores vão rotacionando. Ambos que estavam na B rotacionam pela A mesmo, né? Não vão dar a volta pelas costas. Então, é um 3 contra 2 com todos os jogadores da Copenhagen Flames vindos do mesmo lugar. A MIBR tem como trabalhar esse round. É um round interessante. Um round onde o tempo vai passando. Falta um... Falta pouco tempo. Olha só o que é pronto. O Celo! Duas eliminações. Vai clicando no C4. Toma muito dano. Clica. Sai do clique. Vai passar a faca com o Celo. Facada que isso. Nícodos! E olha o avanço, Napa. Olha o avanço. É isso que eu ia alertar, amarelo. O avanço da equipe da Copenhagen Flames vai ter a chance o Boltz de ganhar essa informação. Mas ele tem que desconfiar da rotação dessa equipe da Copenhagen Flames. Perigosa a rotação. Ele tá olhando pra trás. Ele desconfia porque ele olhou pra trás. Ele sabe que os jogadores rotacionaram. Agora... Eu vou falar porque o chat pediu, viu, amarelo? Ai! Olha só a complicada situação. Ou não. Ou o Yael tem uma ideia do que pode ter acontecido. O Yael fica olhando. O Yael vai passando, correndo. Passa, correndo. Tem mais um que ficou. O Danoco foi pego pelo auxílio. Mas a B é nossa, Napa. Assim, de certa forma, a B tem jogador no céu. O Smoke cai por ali. Vem os tiros. Vai implantar a C4. A B é da MBR, né? Com toda... Com tudo que aconteceu, a B acabou ficando pra MBR. Vem uma Molotov ali pra trabalhar. Esse after plant. O Boltz tá por ali. Mais um Smoke ali pro céu. O Boltz tá cravado. É muito complicado esse pixel, né? O Nodius tá ali cravado pra cima dele. Olha só a mira. Yael. Yael atirou. Atirou, pegou, caiu. Boltz também cai. Mais um. Mando para o B onde deu mais certo no ataque de TR. É, já passou o jogador pelo retorno ali. Olha só a passagem. Tá pegando fogo por ali. Vem. A C4 tá dropada. Toma tiro. Yael pega pela Smoke. Três contra três. Vem pra dentro do bomba e vai colocar a C4 no solo. Vai tentar colocar a C4... O que é isso? Será que ele viu? Eu não tenho certeza. Acho que não. Tinha visto. Tomou o HS. Tá por ali. Parte pra cima dele. O Nodius pega o primeiro. O Nodius pega o segundo. Boltz sozinho. Quinze a quatorze. Três contra um. O Boltz tá esmocado, inclusive. Nessa C4 tá plantada pra ele. Mas ele tá esmocado. Opa, passou atirando. Foi exportado. Recarrega ali o seu equipamento. Não tem ninguém pra ele. Passa! Toma bala! E vamos para o que, Nopão? Time Yael cravado esperando a passagem. Que timing que tem esses jogadores, não? Foi visto. É o timing perfeito. Nossa! Já tirou, né? Que que é isso, Nodius? Três kills pra conta dele. Agora, sobrando SHZ e Danoco. Três. Dois jogadores vivos, aliás, contra quatro jogadores da equipe da Copenhagen Flames. Dois jogadores cravando ali pra parte da rua. Esperando um avanço que venha por ali. O jogador Danoco chama atenção. Faz ali barulho. Enquanto vem SHZ pelas costas. Descendo pelo banco. De novo. De novo. Virou as costas. Apareceram três jogadores por ali. E Nodius! A retomada da equipe da Copenhagen Flames. Com quatro jogadores vindo pela região da base CT. A entrada do Nikodos. Encaixa a bala pra cima do Tielo. Pra cima do SHZ agora. Situação difícil pro Danoco. Agora só sobra Boltz e Yel. O Yel fica por último ali na região da ligação. Cravado no rato. Nikodos já com sua Alpi cravado ali por cima. Fica cego. Não conecta o disparo. Yel pega o primeiro. Se reposiciona. Consegue escapar do disparo do seu adversário. Cai Nodius! E cai também o Nikodos nas mãos do SHZ. Dois jogadores vivos. Vem ali pela ligação. Tá na Django. E tem um jogador no Palácio, Napa. Tem que desconfiar desse jogador do Palácio. Tem que desconfiar de todo o Pixel. Tá aí. SHZ! Finaliza o Manques. E a MBR tem todo... Seria bom. Seria interessante, né? Seria interessante. De repente dentro desse round. Cai primeiro. Troca feita pelo Tielo. O jogador de Yel tá por ali. Passa pela Molotov. Cai Molotov no sucesso. O jogador Tielo. Ele é treidado. É finalizado rapidamente pelo SHZ. Vem mais uma Molotov. O modus abriu muito rapidamente. Garante eliminação. Tenta ali conectar os disparos pra cima do jogador que estava feita por ali. Caiu. O jogador SHZ. Troca feita pelo Yel rapidamente. Já consegue deixar um dois contra dois. Passou voando ali o jogador brasileiro. Vai deixar ali uma smoke. Talvez não. Não deixou a smoke por enquanto. O time da Copenhagen Flames tá cravado ali. Tá muito cravado ali. O jogador vai avançando pelo... O Boltz vai buscando... Pega o primeiro. Pega o segundo no spray. Muito interessante a ser vista. O Manques tá pela passagem dando o que pega pra ele. Pra cima dele a eliminação. Danoko mais uma pra conta dele. Tá pela liga o Assylion. Pega a eliminação pra cima do Danoko. Vem a smoke pra controlar. Molotov ali pra base CT. Vai se retirando. Nodius tá por ali. Jeb tá por ali também. Assylion na ligação. Sabem de todo esse posicionamento da equipe da Copenhagen Flames. Esse que é o último round da primeira metade. Vai deixar uma smoke pra poder de repente tentar avançar. O jogador da Copenhagen SHZ. Pra cima do Jeb. Consegue mais um abate. Fica ali na trocação de tiros. O Nodius cai. O Assylion pega o SHZ. São dois jogadores vivos. A bomba tá no chão. Tem que trabalhar rápido. E a equipe do MBR tem que ficar na calma. Tem que trabalhar na calma. O Nodius tomou. Tomou o varado. Cai ali o Assylion nas mãos do Boltz. Nodius pra cima do Iel. Ele sai daquela posição. Vai esperar o pulo dos jogadores da equipe da Copenhagen. Por enquanto nada acontece. Chama muita atenção e vai pro rato. Vai pra A. Aciona pro rato. Como eu disse no começo. Na verdade foi no fim da overpass. Que a equipe da Copenhagen tinha rotações boas. Rotações interessantes. E olha só. A situação pra gente. Viu, amarelo? É um contra cinco. Tá sozinho. Jeb já pegou o primeiro. E o tempo finalizado. Ali por parte da CPH. O avanço tá sendo feito pelo L. Vem a passagem. Cai. O Jeb derruba. O jogador Boltz. Se reposiciona. Volta pra dentro do bombe da B. O jogador Danoco vai tentando se esconder. Tentando inspirar os seus amiguinhos. Pega o primeiro. Cai ali. O Iel devolve rapidamente. Avanço feito. O Jeb pega o Iel. Cai rapidamente nas mãos do SHZ. SHZ não consegue eliminar. Mas dá muito dano nos seus oponentes. E vem pelas costas. O Cello tá vindo pelas costas. Tem defuse provavelmente dentro do bombe. Alguma coisa. Algum jogador deve ter defuse. Ele vem avançando. Vai tentando explotar alguém. Contra o jogador. Pega o primeiro. Não sabe do posicionamento do segundo. E é um contra um. Boa, Cello. Boa, Cello. Por que não permitiram minha mensagem? Às vezes sua mensagem tem alguma palavra que não é bem-vinda para o chat. Não é muito saudável. Mas fica aí a dica, viu? E a equipe da CPH. Vindo no trabalhinho mais lento. Segue o jogo. Segue o jogo. Tá aqui o Boltz trocando o Nodius. Molotov pra evitar o primeiro clique da C4. Vem ainda. Tá bem o jogo. Boltz caindo ali o Danoco. Boltz pegou o orel. Deixa uma gata. Cai agora o Boltz nas mãos do Manx. Dois contra um. Iel contra dois jogadores. Ele pega o primeiro. Sabe que não vem por ali o segundo. Agora o que vai fazer o Iel, né? Ele tem defuse. Dá pra trabalhar de forma tão lenta assim, Iel. É, talvez a informação dos parceiros, né? Se ele pegar o Macau ou até mesmo o M4 que esteja no chão. Pode ser bom. Olha o Rabelo falou. O Rabelo Otov mandou ali. Pede pro Galo mandar um salve. Eu queria um também. Também queria um salve do Galo. Será que consegue? Vai fazer direto o jogador brasileiro. Ponto! Ponto da MBR! Ponto do Brasil! Mais fragilizada. E não tem um vai tão bom assim pro 14º ponto. Aqui o SHZ pega a primeira eliminação. Cai na sequência. Vem o Danoco já ruxando pelas costas. Aqui, correndo pra agitação. Companheiros, Boltz com duas eliminações. Nódios derruba o Boltz. Fica no 3 contra 2. Mas, tá avançando pelas costas. Tchelo! Pega a eliminação pra cima do primeiro. Tiro varado. Toma mais um do Ian! Foi. Falou, Napão. Vamos que vamos. MBR. Round forçado. Boltz e eu. Duas eliminações. Mais avanço pra cima. Cai também o Niko. dos Caio Mankys. Quatro eliminações pra MBR. 14 a 13. Que que é isso? Round econômico. Round econômico. Eu temito o meu comentarista. Demitido. Passa no RH. Alô, Brecht. Tá na escuta? RH tá aberto aí? Se ganhar, vai pro RH. Olha o Nódios. Pega o primeiro. Vem pra cima dos jogadores que estão todos ali pelo meio. Molotov pra cima dos jogadores brasileiros. Avanço. Pega o segundo. Nódios toma muito tiro. Fica com oito de vida. Oito de vida. E o time do MBR tá por ali. HE vai sofrer muito dano e el. Mas e aí? Como é que você vai jogar, campeão? Tá todo mundo ali. Abraçado. Com a C4. Valoriza. Agora, busca o espaço. Se reposiciona. Fica na marcação. Marota pra cima dele. Marota pra cima do Nódios. Fica cravado. Espera a passagem. Esperando o avanço. Jeve vem abrindo. Cai o primeiro. Vai caindo o segundo. Ei, Tchalo consegue duas eliminações. Garante a vantagem. Pegou dois por um. Caiu também o Nódios. Tá por ali. E é o SHZ vai se reposicionando. Danoco pega de costas. Somente o jogador vivo. Nikodos. Nikodos sozinho. Tiros da Smoke. Pontes. Ponto da MBR. Uma certa afinidade já com ele, né? Aqui é a entrada pra... Pro site da ADA. Do time da Copenhagen Flames. A MBR vai givando com seus dois últimos jogadores ali. No MBR, né? Porque o pessoal falou que poderia ser uma certa... Ah, é verdade. É verdade isso aí. É verdade isso aí, Danoco! Três kills. Que sprayzaço que ele aponta aqui. E El domina ali a região do Xuxa em cima ali do Kogu. E El tá cravado. Esperando. Ponta do MBR. É pra ver novamente. Tá sozinho o Tchalo. Tem que fazer a rotação rápida. Pega o primeiro. Só um tapinha no rosto do seu adversário. Caiu na mira do Assylion. Lá vem ele. Lá vem o monstro. Vai tentando varar. Vai tentando atingir os seus adversários ali. Em meio a Smoke. Tem dois jogadores eliminados. A equipe já da Copenhagen Flames. Tem a vantagem numérica. E também a vantagem bélica, né? A equipe do MBR. Vem na passagem. Flashbang. Toma muito dano. Sai vivo Danoco. Boltz tá ali pelo 3D. Vai fazendo abertura. Vai causando barulho. Vai fazendo a bagunça. Caiu o Assylion. Vem pra cima. Cai também o jab. Manque sozinho. Derruba dois. Contra dois jogadores. E dispara pra cima do terceiro. E é. Consegue a eliminação. Vai pro defuse. Que round difícil. Que round duro. Mas o ponto é do Brasil. Sim. Vamos torcer pra que a gente ganhe informação e ganhe a primeira eliminação do Tchelo. Olha aí. Olha o Tchelo. Toma de volta do Assylion. Tá aí. Garantiu a eliminação. Não conseguiu sair com vida do confronto ali, né? Do embate pela região da banana. E tá lá, ó. Vai avançando na banana. Deixa ali um jogador bem avançado. É o Boltz. Tem na caverna o Nicodos. Tem dois jogadores na caverna. O Boltz vai passando. Boltz tomou um tiro ali. A queima a roupa do jogador Nicodos. A tentativa foi válida. Porém, o Nicodos não tava com o escopo aberto, né? Mas se o Nicodos tivesse cravado com o escopo aberto, talvez o Boltz pegasse ele totalmente desprevenido. Aqui, pode falar. Nesse setup, amarelo, a equipe da CPH Flames marca e marca muito, viu? Era 1 minuto e 20 no avanço do Boltz. E agora, Napa, olha só. A decisão da Copenhagen Flames é de ir pra B. É de ir pra B. Eles vão fazer ali um setup de granadas pra B. Vai chegando por ali. O jogador Iel, ele tá de AK. Tem também o SHZ que tem uma Eagle. Danoko tem uma Eagle. Danoko podia já tá avançando pelas costas, né? Tem muita arma jogada por ali. Tem muita arma dropada por ali. Agora, ó, avisa o jogador Danoko que tá vindo todo mundo pra cá. Vem na passagem. Flashbang. Flashbang do outro lado também. Fica cego. O jogador Iel se reposiciona. Não consegue. Agora, Simplasmoquiel consegue pegar o primeiro. Vem pro plant da C4. Avança por ali. Vem, pega o SHZ. Iel! Duas eliminações. Um contra um, Napa. Iel contra Nikodos. Ele pegou dois jogadores na smoke. Tem que plantar. Vai cravando a mira. Ficar pra troca de tiro. Aqui, dois jogadores vivos em cada bomba da equipe da Copenhagen. Danoko dominando a região do Olimpia, Amaralô. Danoko tem o domínio, mas pelo tapete o Jeb finaliza o jogador brasileiro que estava ali. Vem no contato por aqui. Vai dando muito tiro pra cima do Assylion de P250. Danoko. Passagem feita pelo tapete. Não conecta. Iel pega o disparo. Vem tomando o tiro. Cai também o Assylion. Garante o domínio do bombe. Doze segundos pra acabar o round. Coloca a C4 no chão. Três contra dois. Só que o HP dos jogadores brasileiros é muito baixo. É muito baixo o HP dos jogadores. Que isso? Nódios pra cima do Danoko. Atinge o jogador brasileiro. Ficou uma brecha. Ficou uma brecha na smoke. O Boltz vai se colocando ali dentro do bombe. Vai se reposicionando. E espera a passagem dos jogadores adversários. Cruzada a mira, né? Ele com o seu companheiro de equipe. Com a mira ali cruzada. O Boltz ainda cravado. Pega a primeira. Boltz pra cima do segundo. Nícodo. E, surpreendentemente, pegou a equipe do MBR. Onze pra nós. Dez pra eles. Onze a dez. Olha só. Olha só. Vai vindo com as flashbangs aqui. Mais uma pra cima. Vem no controle aqui o Manx. Que isso, Manx. Que isso. As coisas não se faz, Manx. Atingiu ali dois jogadores. Boltz e El já foram eliminados. Garante muita vantagem pra equipe da Copenhagen Flames. Só que o que eu tô sentindo desse time da Copenhagen Flames, Napa, é que eles brigam muito, eles dominam muito bem ali a região do Xuxa. A região do Nip, eles agora sim. Tem um jogador ali no controle. Tem a vantagem numérica, tudo bem. Mas, normalmente, eles não fazem tanto controle dessa região, né? Eles deixam mais aberta. Aquelas smokes que você fecha a visão de quem tá na biblioteca. Se trabalhar numa nipada ali, de repente, tentando pinçar os jogadores. Faz o domínio da banana e tenta pinçar os jogadores que estão dentro da B. Acho que poderia dar bom. Poderia dar bom, né? Principalmente, não precisa nem ser aquela da biblioteca, né? A área dois ali tá bom. Já faz a entrada pro Nip. E aí, fecha o Xuxa também, né? Com a esmocada. Só fica ligadinho na região do Kogu pra ver se não tem ninguém em cima. Mas, até agora, eles não fizeram esse pé, né, amarelo? Pelo Xuxa, vem a HE de controle. 26 segundos restantes. Agachado dentro do bomb. Jeb pega o primeiro. Jeb cai nas mãos. A Cilion desconta. Rapidamente, Nícolos pega o Boltz. Vem na passagem. Cai o jogador. A Cilion por ali. A C4 vai sendo plantada. Três contra dois. O round é complicado. Tá muito difícil. Hum, ele passou. Passou na smoke. Conseguiu se retirar. Conseguiu ali buscar um esconderijo, né? Tem jogador dentro do bomb ainda. Três contra dois. Vai buscando o contato. A abertura feita. Pega o primeiro e é o. Deixa a HE. Se protege. Vai na abertura. Protege o companheiro. E é overtime! Consegue o time da MBR. No último instante. Garante o ponto. Aí, tem entrada pro A. É um 3x2. É um 3x2 na entrada do A. É um 3x2, mas olha só como é que tá bem posicionado aí. O primeiro já foi. Caiu ali. Tem o Niko dentro do bomb site. Ele não tá vendo ninguém. Ele acha que tem na smoke, mas achou tarde demais. Agora sim, a C4 pode ser plantada. Dois jogadores vivos. É um 3x2. Planta um pouco mais escondido. O Boltz tá rotacionando aqui. Tá cortando pelo MF. O jogador já comeu. A região do MF já tá ali no chucho. O Boltz tem que ser um pouco mais rápido. Precisa acelerar um pouco o Boltz. Vai com a faca na mão. Dois jogadores dentro do bombe. Tiros na cabecinha. Não tem ninguém por ali. O Boltz agora chega pelas costas desse jogador que tá aqui. É o jogador Assylion. Vai ser pego de costas pelo Boltz. Vai trocando tiro. Sobra somente o Manx. Ele contra três. Não consegue conectar os disparos. Danoco finaliza. Descendo por ali. Vem cravado por aqui. Abertura feita. Caem três jogadores em questão de segundos da equipe brasileira. Dois vivos apenas contra quatro jogadores. Fica muito dura a situação, Napa. Difícil demais, amarelo. E não vai olhar pro lado outro. Vai ser pego de costas pelo Jeb. Jeb frio e calculista. Sobra só o Cello. Tá muito complicada a situação. Olhando pras costas. Caiu o Cello. Ponto da Copenhagen Flames. Garante a vitória. 19 a 16. Final de partida, Napa. Tchau. 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 Tchau.